Minha História Uma garota já falava em casar Educa a nossa família e construí nosso lar Sem perceber que a morte já estava ali rondar Certo dia, logo cedo, meu amor acordou Arrumou a casa toda pra sua mãe telefonou Pra saber notícias suas e falar do nosso amor De repente, tão ligeiro, meu amor adoeceu Eu viajando, trabalhando, sem saber o que aconteceu Mas o meu povo sabia que o meu grande amor morreu Quando eu soube da notícia, telefone pro hospital Quem atendeu o telefone já falava em funeral Eu senti naquela hora No meu peito entrar um punhal Sentei naquela calçada Com a lágrima molhando o rosto Com angústia, um vazio Com saudade e desgosto Uma pedra abandonada Me ofereceu em curso Nessa hora nosso filme Vi passar na minha mente Nossa história, nosso sonho Foi embora de repente Só sabe o que eu estou sentindo Quem já perdeu um parente Meu amor morreu tão nova Sem me dar explicação Toda vez que olho pro céu Vejo ela estendendo a mão Meu peito só luça e chora Eu sinto que nessa hora Vai parar meu coração O meu amor era dela O amor dela era meu Sinto muita falta dela Guardo o que ela me deu O lenço, aliança, as fotos Sua alma entrego a Deus Sei que vai chegar o dia Só não sei responder quando E encontra meu amor Lá no céu me esperando Pra matar essa saudade Que também tá me matando Quando a morte mata um Das costas vai embora Sai soltando gargalhada Por esse mundo afora Peço pra ela me matar Eu também quero morar Onde o meu grande amor mora Peço pra ela me matar Eu também quero morar Onde o meu grande amor mora Oh, 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 oh Oh, 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 oh